Bora conferir os escolhidos para 2022! Oi gente, eu sou a Ju e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês 12 livros que eu quero muito ler em 2022. Não estou fazendo nenhuma meta rígida, não fiz meta de quantidade, não fiz nenhuma meta doida. A única coisa que eu fiz mesmo foi essa listinha com 12 livros que me chamaram a atenção. Alguns deles ainda serão lançados, outros já foram lançados há bastante tempo ou foram lançados há pouco tempo. São livros ali que me chamaram a atenção e que eu quero muito ler esse ano. A única meta que eu tenho mesmo para 2022 é colocar mais clássicos na minha lista de livros. Mas assim, não quero ler 20 clássicos, quero ler pelo menos 3, colocar alguns ali, sabe? Então nada muito rígido. E o primeiro livro da minha lista é um thriller, que é o Sem Saída. Esse livro eu ganhei de presente de aniversário da minha amiga Carol. E aqui a gente vai acompanhar a história da Darby. Ela é uma jovem universitária que ela está viajando numa nevasca, correndo ali para encontrar a mãe dela que está muito doente. Ela teme assim que seja a última vez que ela vai conseguir ver a mãe dela com vida. Só que acontece que essa nevasca está muito forte e a Darby está com pouca bateria e o sinal do celular está péssimo. Até que ela para ali numa parada de descanso. E a hora que ela olha para o carro ao lado, ela vê uma criança amordaçada e amarrada numa van. Ela entra em completo desespero. E o problema é que existem apenas 4 pessoas ali naquela parada. Então uma dessas pessoas com certeza é o culpado, né? Por aquela criança estar naquela situação. E a Darby precisa tomar muito cuidado. Porque ela quer tentar ajudar essa criança, mas ao mesmo tempo ela quer proteger a própria vida. Esse livro foi o favorito da Carol. Inclusive foi por isso que ela escolheu me presentear. Estava na minha lista. E eu vi muita gente falando super bem. É um livro que vai ser adaptado, né? Então em breve nós veremos um filme sobre ele. Então eu estou muito ansiosa. Com certeza eu vou colocar ele bem no começo mesmo da minha lista para fazer essa leitura logo. O segundo livro que eu coloquei na minha lista é Um Salto para o Amor, da Ione Simões. Diva maravilhosa, que eu amo a escrita dela. E nesse livro aqui a gente vai conhecer a Lily. A Lily ela tem ali alguns traumas do passado, mas ela decidiu mudar a vida dela. Ela abriu a própria empresa. Ela tem uma loja chamada Frida, onde ela vende roupas para todos os tipos de mulheres. E ela tem muito orgulho disso. Mas até que ela recebe uma notícia de que ela precisa aumentar o faturamento da empresa para evitar uma falência. E ela precisa se tornar uma influencer, né? Ela precisa se tornar a garota propaganda da loja dela. Mas acontece que ela aí, nesse momento, ela vai ter que lidar com algumas inseguranças. É uma comédia romântica. Eu acho que a Ione domina muito bem esse gênero. E eu estou muito ansiosa, porque eu só vi ótimos comentários sobre representatividade. Sobre o quão importante foi essa leitura. Então, eu estou muito curiosa. O terceiro livro que eu coloquei na minha lista é, sem dúvidas, o que eu mais quero ler esse ano. Eu fiz a compra dele. A Duda Menezes, ela anunciou ali que estava com desconto imperdível. E eu fiz a compra, que é o Conde de Monte Cristo. Eu comprei essa edição maravilhosa aqui. Ele está para chegar, por isso que eu não vou mostrar aqui, porque realmente eu não estou com ele em mãos. Mas estou sedenta por esse livro. É um livro imenso. Ele é um calhamaço. Ele tem 1.300 e algumas páginas. E é uma história já bastante conhecida. Tem uma adaptação que eu amo. É um filme que eu já assisti um milhão de vezes. E aqui a gente vai conhecer o Edmond Danté, né? Ele é um cara que acaba sendo preso injustamente por um crime que ele, com certeza, não cometeu. Depois que ele passa muito tempo ali na cadeia, que ele consegue fugir, ele volta sedento por vingança. Mas não é uma vingancinha. O Edmond, ele tem, assim, ideias brilhantes. E o livro, com certeza, vai ser cheio de reviravoltas. Porque o filme, que é pequenininho, né? Assim, perto da grandeza desse livro, ele tem muitas reviravoltas. Então, estou super ansiosa para fazer a leitura desse livro. Inclusive, é um livro que vocês pediram muito para a gente fazer uma leitura em conjunto. Então, eu acho que vai rolar, sim. Comenta aqui, coloca aqui nos comentários se você se interessa em participar. Visto que é um livro bastante extenso, né? A gente vai pôr ali um prazo maior para a gente poder ler junto e conversar sobre e tudo mais. Conta para mim se vocês se interessam. O quarto livro é o Missão Romance. Que, se já não lançou, está ali às portas de ser lançado. E aqui é o segundo livro da série, o Clube do Livro dos Homens. Que eu amei a leitura. Eu fiz a leitura ano passado, no começo do ano passado, se eu não me engano. E foi um dos meus livros queridinhos. E aqui a gente vai para o segundo volume, que vamos ter personagens que aparecem no primeiro livro. Aqui a nossa personagem principal é a Liv. Ela é uma confeiteira. Ela ama o trabalho dela. E ela está trabalhando, no momento, num restaurante super badalado. Porém, o chefe dela, Royce Preston, que é um cara famosíssimo ali nesse meio. Ele é um completo babaca assediador. E a Liv flagra ele assediando uma moça. E na hora que ela vai lhe confrontar, ela acaba sendo demitida. Ela fica, obviamente, indignada com a situação. E ela quer se vingar, porque o cara não pode continuar ali, né? Fazendo o que ele está fazendo e se fingindo de santo para todo mundo. Só que essa vingança significa que ela vai ter que recorrer a um cara ali que ela não gosta tanto assim. Que é o Braden. Que é um empresário carismático e super mulherengo. O Braden está disposto a ajudar a Liv de quebra ali. Tentar conquistar o coração dela. Então, ele vai chamar os amigos dele do Clube do Livro dos Homens. Para que juntos eles possam ajudar a acabar com o Preston, né? Com o Royce Preston. E também conquistar o coração da Liv. O próximo livro que eu quero muito ler é Amores de Lá. Esse livro, ele é mais jovem, né? Mas se passa na Itália. E aqui a gente vai conhecer a Lina. Que ela vai fazer uma viagem para a Itália. Afim de encontrar o pai dela que desapareceu há 16 anos. E no meio ali de tudo isso. A gente vai conhecer muitos cenários incríveis da Itália. E vamos descobrir muitos segredos sobre a família da Lina. E com certeza ela vai aprender sobre ela mesma. E sobre a família. Estou empolgadíssima. Se eu não me engano, são três livros nessa série. Cada livro tem ali uma personagem principal. Dizem que esse primeiro, assim, ele fisga a gente. E eu estou muito, muito, muito empolgada por essa leitura. O próximo livro da lista é um livro que ainda não foi lançado. Mas vai ser lançado pela Arqueiro. Que é o The Spanish Love Deception. Tem a versão em inglês, né? Já disponível, já faz bastante tempo. Porém, eu não quis ler em inglês. Apesar de perceber que ali é um nível bem ok. Eu quero esperar mesmo a edição da Arqueiro. Estou muito ansiosa. E aqui a gente vai conhecer a Catalina. Que ela inventou. Ela é espanhola. E ela inventou para a família dela. Que ela tem um namorado americano. Ela está morando nos Estados Unidos agora. E quando a irmã dela vai se casar. Ela precisa levar o seu acompanhante. Esse namorado que ela fala tanto da existência dele. Que na verdade ele não existe. Nessa jogada ali existe o Aaron. Que é um cara que a Catalina não se dá muito bem. Mas ele tem ali uma quedinha por ela. E ele se oferece para então acompanhar. Ele diz para ela que ela não vai encontrar outra pessoa. Que vai acompanhar ela nesse casamento. Que vai fazer toda essa viagem. Fingindo ser o namorado dela. E ela fica dizendo que não quer. Que não quer. Que não quer. Acaba que ela aceita. E aí a gente já meio que antecipa o final da história. Esse livro ele levantou algumas polêmicas. Algumas pessoas levantaram alguns pontos negativos nele. E outras favoritaram. Amaram. Então assim. Estou bem curiosa para ver o que eu vou achar disso tudo. O próximo livro é da queridíssima Beth O'Leary. Esse livro é publicado pela Intrínseca. Que é o Na Estrada com o Wes. Inclusive já foi para a caixa do Intrínsecos. Acho que do mês passado. Então várias pessoas já fizeram a leitura. Mas agora ele foi lançado para todo mundo. Aqui a gente vai conhecer o Dylan e a Ed. Eles se separaram. Eles namoraram um tempo. E se separaram tem mais ou menos dois anos. Até que quando vai acontecer o casamento de grandes amigos em comum deles. Eles tem que ir para lá. Muita coisa acontece. E eles acabam tendo que dividir o mesmo carro. Junto com mais três pessoas. Então eles vão estar em cinco pessoas nesse carro. E eles vão ter que fazer essa viagem juntos. E é uma viagem um pouco longa. E aí as coisas vão acontecendo. Eles vão relembrando coisas do passado. E vão entendendo melhor sobre a situação deles. Não sei muita coisa sobre esse livro. Só sei que quem leu gostou bastante. Então mais uma vez estou empolgadíssima. Próximo livro é o As de Espadas. Esse livro eu não lia sinopse dele. Eu vi apenas comentários muito positivos sobre ele. É um suspense que se passa ali na escola. É um suspense mais juvenil. Até onde eu entendi eu realmente não lia sinopse. Que vai ter uma crítica bem forte ao racismo. A desigualdade social. Então estou bem interessada. Mas ainda quero saber um pouco mais sobre a história. Mas já está aqui na minha lista. Vamos ver se eu já vou ler antes. Ou se eu vou deixar mais para o final. Se vocês já tiverem feito a leitura desse livro. Contem para mim o que vocês acharam. O próximo livro é mais um clássico. Que é o Retrato de Dorian Gray. Eu ainda não fiz a leitura desse livro. Eu achava que eu tinha feito. Mas na verdade eu só assistia ao filme. Que nem é sim tão bom. Mas dizem que o livro é muito maravilhoso. E a história já é bem batida. Todo mundo conhece. O Dorian é um jovem muito belo. E ele acaba sendo retratado numa pintura por um pintor muito talentoso. Ele se torna a inspiração desse pintor. E quando o Dorian vê o retrato que foi pintado dele mesmo. Ele fica apaixonado por ele mesmo. Pela beleza dele. Pela jovialidade dele. Ele fica inconformado. Que ele vai começar a envelhecer. Assim como todos nós. E o retrato não. O retrato vai permanecer ali imaculado. E ele deseja que o retrato envelhece ele não. E acaba que o pedido dele é atendido. E o retrato começa a envelhecer. Enquanto o próprio Dorian continua ali. Super jovem. Super belo. É um livro cheio de referências. E cheio de lições. E eu estou bastante curiosa. Mas eu não sei qual edição comprar. É um clássico que já foi publicado por diversas editoras. Então se você tem uma dica de qual edição que você acha que tem o melhor desenvolvimento. Que teve a melhor tradução. Que o entendimento ficou mais fácil. Comenta aqui pra mim. Porque eu quero comprar o meu exemplar. Não tenho ainda. Mas eu estou ali na dúvida de qual edição seria o melhor. O décimo livro que eu coloquei na minha lista. Ele na verdade vai representar todos. Porque tem vários desse autor que eu ainda não li. Que eu estou falando de C.S. Lewis. E eu coloquei O Peso da Glória. Esse aqui são nove sermões. Nove pregações dele. Que estão reunidas aí nesse livro. Mas tem acho que dois ou três que eu ainda não fiz a leitura. Então pode ser que de repente eu coloque outro. Ou consiga ler os três. E C.S. Lewis é um escritor. É um autor cristão. Que eu acho ele simplesmente maravilhoso. Tudo que eu já li dele foi fenomenal. Ele é autor de Crônicas de Nárnia. Só por aí a gente já tem uma noção da capacidade desse homem. Mas os livros dele todos tem um fundamento muito interessante. A maneira leve como ele escreve. Eu amo. Então esse aqui está na minha lista. Próximo livro é O Agir Invisível de Deus. Do Luciano Subirá. Que é um pastor que eu gosto bastante. Um pregador que eu assisto sempre as pregações dele. Acho ele muito inteligente. Muito coerente no que ele fala. E esse livro está na minha listinha já faz bastante tempo. Tem outros livros dele. Inclusive um que ele escreve junto com a esposa. Sobre criação de filhos. Que eu quero muito fazer a leitura também. E nesse livro aqui o Luciano fala sobre essa nossa mania. De achar que tem a resposta para tudo. Que a gente sabe de tudo. E ele mostra que estamos muito longe de saber todas as coisas. Então estou muito ansiosa para fazer essa leitura. Tenho certeza que apesar das poucas páginas. Essas cento e poucas páginas. Vai ser um conteúdo bastante agregador. E o próximo livro que eu quero muito ler. Que provavelmente eu vou ler ainda agora em janeiro. Ele está disponível no Kindle Alinta. Já até coloquei no meu Kindle. Que é o A Última Chance. Da Karen Kingsborough. E esse é um romance cristão. E eu estou muito ansiosa. Aqui a gente vai conhecer a Ellie e o Nolan. A Ellie ela tem 15 anos. E o Nolan é o melhor amigo dela. Eles são muito unidos. Infelizmente ela vai ter que mudar para o outro lado do país. Com o pai dela. E antes dessa mudança. Eles escrevem cartas um para o outro. E eles enterram essas cartas. Numa árvore lá. Num grande carvalho. E eles combinam que vão abrir essas cartas juntos. Dali 11 anos. Esse tempo vai passando. A data desse reencontro está chegando. Mas tudo mudou. A Ellie ela abandonou a fé em Deus. E ela luta para criar a filha dela sozinha. Ela é uma mãe solo. E o Nolan ele é um famoso jogador de basquete profissional. E ele é muito conhecido pela fé em Deus. A maneira como ele se comporta. E como ele fala sobre Deus. É uma das características marcantes dele. Mas apesar disso tudo. Ele sente um vazio. Porque ele sente muita saudade da Ellie. Desde quando eles se separaram. Então com certeza esse livro vai falar muito sobre reencontro. Sobre perdão. Sobre recomeçar de novo. Então estou muito ansiosa. Eu já coloquei no Kindle. E eu creio que finalzinho agora de janeiro. Eu já comece a leitura desse livro. Essas são as minhas escolhas para essa listinha de 12 livros. É lógico que muita coisa vai acontecer. Muitos livros vão rolar. Já tem várias outras coisas. Numa outra listinha ali de livros que eu já estou querendo muito ler. Tem bastante livros nacionais que já estão na minha listinha também. Livros que eu creio que serão lançados esse ano. Tem muita coisa. Muita coisa vai acontecer. Mas esse aqui é só para eu ter uma noção. Um norte para ir fazendo as leituras. Mas conforme os livros forem aparecendo. E eu for adicionando outras coisas. Vocês com certeza vão ficar sabendo. E eu vou falar com vocês. Tanto aqui quanto lá no Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram. Vou deixar o meu arroba aqui embaixo. Para você começar a me seguir. Eu estou por lá todos os dias. Se você gostou desse vídeo. Não esquece de clicar em gostei aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal. Inscreva-se para receber os próximos vídeos. Um super beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima.